Olá amigos, estamos de volta para mais uma sequência de emoções aqui em Pimpão Repórter e no programa de hoje nós vamos mostrar um terreno que está sendo vendido terreno que fica aqui no bairro do São Francisco Pimpão Repórter para vocês o terreno que está sendo vendido é esse daqui é um terreno em que você pode construir uma casa grande ou pode construir duas casas vamos acompanhar e ver o terreno o terreno tem um murinho que vocês estão vendo, aquele murinho obrigatório é um terreno, esse terreno está sendo vendido telefone para uma gueta que está aberto a negociações um terreno para ser vendido aqui no bairro do São Francisco esse terreno ele fica aqui na rua Piauí rua Piauí esquina com a rua tem a praquinha lá que nós vamos ver né, esse terreno fica esquina com a rua Porto Alegre viu rua Piauí rua Piauí esquina com a rua Porto Alegre é onde fica esse terreno que está sendo vendido aqui esse terreno está sendo vendido rua Piauí esquina com a rua Porto Alegre esse terreno ele fica ao lado do casarão dos pisos que está aqui em frente ao casarão dos pisos aqui no bairro do São Francisco está vendo o casarão dos pisos, vamos lá olhar olha lá casarão dos pisos, está vendo é ali ó piso direto da fábrica viram né então se vocês tiverem interesse em comprar esse terreno uma boa localização que você vai ver né é só você telefonar para esse número que está aparecendo aqui você telefona fala com o Magueta olha o terreno que eu vou mostrar para vocês agora o terreno de longe que vocês vão ver que o terreno é meio grandinho né olha o terreno vai daqui até lá certo vocês podem construir uma casa grande ou duas casas pequenas nesse terreno que está sendo vendido rua Piauí esquina com a rua Porto Alegre em frente do casarão dos pisos onde tem piso de qualidade para você então o que você faz telefona pega o telefone que está aí telefona e converse com o Magueta para negociar a compra desse terreno que está sendo vendido certo Pimpão Repórter mostrando o terreno que está sendo vendido vamos olhar mais o terreno ó o terreno isso aqui é a rua Piauí rua Piauí olha lá essa aqui é a rua Piauí estamos vendendo esse terreno hein Pimpão Repórter vendendo um terreno para vocês se vocês tem terreno, casa para vender contrata os serviços de Pimpão Repórter para divulgar o terreno e a casa que você está vendendo Pimpão Repórter ajuda você a vender o seu imóvel e uma parte já está murado né olha lá olha a parte que já está já está murado e a casa ali do fundo também já está murado então já economiza no muro você já vai economizar no muro porque o terreno uma parte já tem muro e muro alto né vocês estão vendo o muro uma parte já está murada e lá no fundo também esse aqui é o fundo né esse terreno está sendo vendido telefona aí porque está aberto a negociações hein esse terreno está aberto a negociações eu sou o Pimpão Repórter Pimpão eu sou o Pimpão Repórter do povão mostrando para vocês um terreno que está sendo vendido Pimpão Repórter aplausos 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 Obrigada.